Você arrasa! Todo mundo agora tá apaixonado. Quando eu me apaixonei, era tudo mate. Eu sou o pacote completo. A Tatá pode te falar mais sobre isso. Virou um casal, né? Camaleão, você sabe que eu achava muito que era você, né? É? Aí eu falei, cara, não interessa. É alguém gato. Que tem muito borogodó. Que você tá de camaleão, mas eu tô vendo que tem borogodó. Aí eu falei, então não é o Shai. Porque o Shai é sem gracinha. Porque não tem borogodó. Não é bom que já elimina. Se eu sou você, eu faço a mesma coisa. Mas vocês acham que o Shai é bonito? Ai, ele tá com um bigode indo pras pernas aí. Agora que eu vi. Ai, eu não tinha visto. Camaleão de bigode. Que bom que a temporada acaba agora. Pra onde iria depois? No rancho fundo, bem pra lá. Do fim do mundo. Quando você começa a ouvir a plateia, eles ficam camaleoua. Tipo, é uma coisa só. Inclusive, aproveita pra mostrar o look de Thaís. Olha o look da Thaís nessa final. Aproveita e mostra a Tatazona também. A Tatazona também tá espetacular. Levanta também. Levanta, Tatazona. Levanta. Olha, Tatazona. Olha, olha isso. Olha isso, gente. Lindas. Posso aproveitar esse momento pra uma coisa? Pode. É mentira, óbvio. Não, não. É que sempre fala que eu tô grávida, mas são fezes e pão. Desculpa. Ah, então tá. Eu achei que era verdade. Rodrigo, você sempre é muito certeiro. Eu sou o Michel Teló daqui. Eu descobri a campeã. Ah, garoto. Os dois são campeões porque estão na final. Hoje é o último dia, então é dia de amor. Quem vai pro combate final? Rodrigo, estravião. Estou com taquicardia. Fala, Rodrigo. Camaleão. Camaleão. Camaleão, vai pro combate final. Tata, Tata, Tata. Tata, Tata. Tata, Tata. Ai, eu choro. Meu problema mexe com a gente. Camaleão. Vai lá se limpar e volta. Passei mal, tá? Vocês têm enfermaria? Amanhã vai dar o último chagalhá gondenga dessa temporada. Solta o som, DJ. Eu tenho dificuldade em acessar emoções e vocês... Ai, meu Deus, que medo. Eu tô chorando muito. Além do permitido. Vai filmar um pouquinho. Será que eu virei adulta? Eu me apaixonei pelo camaleão. Ai, quando eu soube que era o Tiago, que eu conhecia a mulher, fiquei um pouco sem graça. Mas, ao mesmo tempo, chegava em casa, via a Rafa e falava, cadê o rabo do Rafa? Não havia brilho, não haviam luzes. Eu sou tão fã da Tatá. E ela é ingra... E Rafa, amo Rafa. E Tatá com essa Mariana. Então, enfim, é isso. Realmente, a gente é ator. Não pode, Rafa, não. Deixa a Rafa. Não, tudo certo. Deixa a Rafa. Eu não tenho a menor possibilidade de você com a sua mulher morar comigo com o Rafa e sermos uma grande família. Tem que conversar. Ok. Fica com essa imagem e com o meu telefone. Eu tenho uma reclamação a fazer. É de Globo. Com ele eu ainda não trabalhei. Tudo bem.